Música O Hospital São João Batista tem sido referência na internação de casos graves e moderados do novo coronavírus aqui em Viçosa. Mas para continuar com esses atendimentos, ele está precisando de equipamentos e produtos de proteção. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o diretor administrativo do hospital, o Sérgio. Sérgio, fala mais um pouco de como tem sido essa campanha de vocês para arrecadar fundos para a compra de materiais e produtos. Olha, como o Hospital São João Batista só não é referência para os casos de coronavírus de crianças e gestantes, todas as demais pessoas, adultos, adultos jovens, maduros, idosos, sexos masculino e feminino, a referência de internação é o Hospital São João Batista. Por isso, a probabilidade do Hospital São João Batista receber um maior número de pacientes que possam vir ser contaminados com o coronavírus, ela é grande, então, portanto, nós temos que nos preparar para receber essas pessoas. Nesse sentido, o hospital está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos e de materiais necessários e equipamentos necessários para esse cuidado, no caso de um agravamento da crise que estamos enfrentando. Então, para que as pessoas possam contribuir, basta acessar o site do hospital, o www.hsjbvicosa.com.br. Lá você vai verificar as diversas formas como que pode contribuir. Muito obrigada. Então, lembrando, se você quiser ajudar nesta campanha do hospital, é só ir no site e lá você vai ter acesso às contas para depósito. Você também pode ajudar com a contribuição de produtos e materiais. Carla Luz, para o Viçosa. Obrigada. 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 Obrigada.